Os camelos, camelus, constituem um gênero de umbulados artiodáctilos, com um par de dedos de apoio em cada pata, que contém duas espécies. O camelo árabe, camelo doméstico ou camelo dromedário, camelus dromedários, de uma corcova, e o camelo bactriano, camelus bactrianus, de duas corcovas, ambos são nativos de áreas secas e desérticas da Ásia. Ambas as espécies são domesticadas, fornecendo leite e carne para consumo humano, e são animais de tração, humanos têm domesticado camelos há milhares de anos. Dromedário significa, corredor, portanto, o de uma corcova é o camelo corredor. O nome, dromedário, vem do latim, dromedários, que por sua vez, veio do grego, dromas, aquele que corre. Bactriano, relativo ou pertencente à Batria, ou Bactriana, antiga região da Ásia, hoje compreendida pelo Turquestão e pelo Irã, portanto, camelo bactriano, é o camelo de duas corcovas originário desta região. No Brasil, muita gente costuma chamar o camelo árabe de dromedário, que significa, corredor, porém, o bactriano chamam apenas de camelo. Neste vídeo, vamos deixar uma dica para tirar suas dúvidas. Digite camel, assim mesmo em inglês, no Google, depois clique em imagem. O primeiro que aparece é o camelo árabe de uma corcova. O primeiro que aparece é o camelo árabe de uma corcova. O primeiro que aparece é o camelo árabe de uma corcova.